Bom dia, são exatamente 8h20 da manhã, estamos saindo aqui da Casa do Alemão para o nosso café da manhã na Pavelta, no topo da serra de Petrópolis, os Batedores da Verge, em comemoração inclusive ao aniversário da associação. Desejo um bom passeio a todos e que tudo corra bem nesse dia maravilhoso. Aqui estamos agora na rodovia Washington Luiz, o Guilherme de regulador, ao lado dele Eduardo Ledo, a minha frente o americano, a minha direita o Wagner 111 e mais um instante eu já posiciono vocês também é detalhado. E aí 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 Vamos ao posicionar. Tchau, tchau. 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 Tchau.